o starter de recorde em vídeo Olá a todos que me acompanham e me assistem canal abertor vídeo seja todo mundo bem-vindo estou aqui para apresentar a vocês um vídeo primeiro vídeo de replante de dois mil e vinte e um quero replantar esta planta aqui que é um síndio baueri sim eu vou soltar aqui uma das pernas do pendurador ela tá plantado no coco tá não tá plantado no cachepô só que o coco já tá desgastando né já abriu e eu não tô agradando do cultivo dela aqui então é a hora que eu tenho para mexer com ela então vamos lá se vocês gostam tudo bem mas eu particularmente não não agravo ganhei assim não que eu plantei assim eu vou usar esse cachepô mesmo para plantar ela e e eu vou plantar acoplada né vocês estão vendo que tem que perceber que tem que plantar as minhas a fita acoplada essa até que a trouxinha da toque dentro do bagulho aqui ó e o coco já abriu aqui ó e tá foda e já para mim que já tá foda isso que pra mim encharca muito ó e tem que o cheiro ruim já para mim não tem que se mentir e eu vou usar esse cachepô mesmo aqui que é de pouquinho de café certo e um empate aqui e tirar isso aqui fora e aí e já para desceu só comigo que essa planta tem um dois e quase três anos a planta comigo é plantado no carvão bonitinho só que não gosta que desmancha muita coisa ver a terra barro barria muito a planta assim mas não é não é e aí o que foi desmanche do do carvão né certamente quem plantou ele para colocar pedaço pequenininho de carvão e para acomodar e com um pedaço do coco um as raízes já estão tudo a boa, está de água tudo a boa não estou tocando muito não vai ser o chiquitinho que for não é toto não nem é não tem é toto e nem é toto isso aqui é o pé desse bubo aqui do antigo então deixa ela aqui no cantinho enquanto eu ajeito o adubo é um barbante vamos plantar a madeira que eu vou utilizar é essa daqui isso aqui não é café isso aqui é lixa viola tá a gente que é cultivador de óculos a gente hoje tem a madeira essa aqui é uma ótima ela é bem dente que o café é casca porém peguei só uma platinha que a madeira lascou então cortei vou plantar ela aqui desse sistema aqui assim não cachecou e tem uma boa durabilidade essa madeira que ela é mais pesada do que a do café se você conseguir torcer ela aqui assim se você conseguir torcer ela aqui assim vai ver que ela vai ficar cheia de farrafos assim não vai quebrar no meio porque assim tem que ter que quebrar certo? então a madeira é ótima então é ela que eu vou utilizar a torta está aqui umedecida o brunhal e o espalho também eu vou colocar lá do brunhal em baixo apesar de que que já está com uma com uma trouxinha em cima mas eu vou colocar um pouquinho de torta em baixo para ela também na caminha vou fechar agora cuidado muito cuidado 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 se for usar para não não encostar na planta eu super recomendo esse aduco é ótimo mas só precisa ter cuidado na hora de você adubar aplicar ou replantar para não deixar ele encostar na planta certo? pode queimar a planta de vocês aí então vamos lá vou colocar a frente aqui agora aqui 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 e a outra ali aqui a próxima que eu coloquei aqui ó ela não vai me atrapalhar e a outra ali essa não vai me atrapalhar ali É que vem chuva aí. É que vem chuva aí. É que vem chuva. Esse oncílio aqui é aquele baueiri da arte grandona. Você se lembra da arte grandona, compreidona ali? Então, é ele mesmo. É que vem chuva. O segredo é deixar a franja bem firme. Tá? Bem firme. Aí ficou com uma frente aqui e a outra que vai se desenvolver aqui. Certo? Então, certíssimo. Vamos ver se a gente conseguiu incomodá-la aqui. Olha o vasinho que tava dentro, ó. Tirando ele daqui. Se eu consigo achar uma coisa pra gente acomodá-la melhor que agora. Vamos lá. Substrato. Não... Mensagem... Não utilizo substrato pra fazer esse tipo de replante. que a gente não tem utilizado mais. Não tem utilizado mais. Certo? Somente na madeira e a cor no cachepô. Prenda-la aqui. Vou virar pra vocês verem aqui como é que vai ser. Ó. Tá por baixo do arame. Do... Do... Do cachepô. Que aí vocês conseguem prendê-la aqui embaixo. Ó. Estica bem o arame. Aperta aqui. Aperta aqui. Pra... Pra... Pra ele não ficar bamba, ó. Tá alongando. Aperta aqui. Isso aqui dá o desadento aqui depois. Que a pontinha enraizar. A gente vai encartilhar daqui. Se não quiser também não tem problema. Se atrapalhar também não vai. E agora vamos pegar a outra perna do pendurador. E vamos colocá-la no meu lugar. Pode distorcer pra pontinha aqui. E vamos achar o lugar dele agora. Acho que aqui vai dar. Outro ali. Puxou aqui. Dobra aqui. Garantir que tá seguro. Não tem perigo de espetar. Machucar a mão. Replantado. Né. Vale botar em cima da bancadinha dela agora. Né. Se eu gostei de aí botar essa platinha pra cima aqui. Mas não tem. Não tem. Já vou achar ela daqui. Então era isso. Espero que. Que deu pra vocês ver como é que é feito o replanteio. Né. Gostei que tá chegando no vato e agora tem dúvida. Como fazer um replanteio acoplado. Então esse aqui foi uma dica pra vocês também. Tá bom. Ó. Colocar a platinha dela aqui em cima. Colocar só um ganchinho. Colocar só um ganchinho. Colocar só um ganchinho. Esse aqui acho que não tem um ganchinho da platinha. Isso que eu não fiz. Colocar aqui. E maravilha. para adubar duas vezes chique espero que tenha gostado desse replante, vamos aguardar o resultado agora, o desenvolvimento e fica ouvido a se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações, deixar o seu joinha no final aí, compartilhar com os amigos que assim gosta de seus filhos e o link do Instagram está aqui abaixo, comenta aqui abaixo se ficou alguma dúvida ou se você tinha uma dúvida tem um grupo no WhatsApp onde você pode participar me chamando aqui abaixo no direct do Instagram ou se você tem meu WhatsApp, me chamou lá para quem quer participar e mande uma mensagem de áudio em áudio de preferência com o seu nome e falando, dizendo que quer participar e aguarde ser atendido, eu adiciono você lá beleza? Então é isso um forte abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser hit e até o próximo vídeo